E já estamos de volta com o Temperando Papo. E pra vocês que querem saber o desfecho dessa história, gente? Bom, será que o marinheiro Pipi vai salvar o Homem-Aranha? Ou o Homem-Aranha vai salvar o marinheiro Pipi? Ou os dois vão se desentender e descobrir que, na verdade, um quer a força do outro e querem provar pro universo quem é mais poderoso? Será? Vamos descobrir. Recapitulando um pouquinho da história, Pitambinira, você parou na hora que você salvava o Homem-Aranha. No momento que a gente salvou o Homem-Aranha, foi muito legal, porque eu desci escorregando por 20 metros de vela. Muito legal. Uma voadora preparada para aqueles africanos com metralhadoras e irmãos. Africanos maus. Muito maus. Pessoal da Somália, um abraço. Não são vocês. São os africanos piratas que atacam todo mundo que passa naquele corredor de Suez. Bom, enfim. Foi longe, né? Tem um monte de pirata aqui no Brasil. Por que você foi lá na Somália? Mas ele estava deportado. O marinheiro Pipi navega em todas as águas do mundo, entendeu? Essa é a questão. Ele teve uma desilusão amorosa. O marinheiro solitário. Ele teve uma desilusão amorosa e resolveu conquistar os mares. É com quem você teve uma desilusão amorosa, o marinheiro Pipi? Uma mulher secreta do mundo. Quando eu era uma pessoa de terra, hoje eu sou uma pessoa de mar. Entendeu? Aí eu resolvi conquistar os mares que eram muito menos computados. Que desiludida, gente. Mas volta para a história, Pipi. Pois é. Então, nós lutamos contra aqueles canalhas, contra aqueles piratas. E foi o soco para tudo que é lado, o chute para tudo que é lado, até que conseguimos render todos os piratas e recuperar o navio brasileiro para a costa brasileira. Foi maravilhoso. Você teve fogo? Muito, muito. Quando a gente chegou no convés do navio brasileiro, foi muito bacana. Todo mundo ficou muito feliz. Você não encontrou a sua amada? Minha amada agora é só a Cereza do Mar. A Cereza. A Cereza do Mar. É, por enquanto eu não sou uma marinha que... Mas se ela cantar, você paralisa e morre. Não, não. Fica cego. Você não sabe de nada, viu? Não sabe de nada, inocente. Não, não sabe de nada. Graças ao Homem-Aranha, a gente conseguiu ganhar uma luta com mais de 50 homens armados. E, obviamente, a gente só teve festa mesmo. Mas o que o Homem-Aranha fez para vender 50 homens armados? Eu usei um pouco de Jiu-Jitsu, né? As minhas teias de aranha também foram muito importantes. Também tive algum aprendizado de MMA, fiz UFC, fiz XFC. E aí deu para dar conta da rapaziada. E fez um pouco de Gigantes do Ringo também, né? Gigantes do Ringo, que foi até na época que eu fazia o Gigantes do Ringo, que teve a cobertura da rede MGT. É, muito legal, né? Fala a verdade, né? É o nosso herói, né? Palma pra ele. Foi a senhora. Só que não para por aí, né? Pois é. Aí eu descobri que o Homem-Aranha estava precisando de férias, imagina, deportado dos Estados Unidos. Chegou no navio, já teve que encarar uma guerra contra piratas da Somália. Poxa, nada melhor do que ele vir com o navio brasileiro para o Brasil e curtir as férias aqui com a gente. Você não acha, né? Verdade? Sensacional. Convidei o Homem-Aranha para conhecer São Paulo. Ah, São Paulo. Rio de Janeiro. Legal, São Paulo, Rio de Janeiro. São Paulo, você convidou para fazer o que? O único lugar que a gente teve problema foi no zoológico, mas a gente conseguiu, a gente foi conhecer... No zoológico? É, o Homem-Aranha, você ninguém consegue sair com os bichinhos lá de bolsa. E a gente foi no Play Center. Ah, já fechou faz tempo. Pode ser, Hopi Hari? Pode ser, só para te ajudar? Eu pensei, eu não acredito em Vinhedo, sabe? Ah, tá, é. Tudo bem, Hopi Hari, pode ser um ar. Eu estava no script, tipo isso. Eu estou ouvindo uma risada de ver lá no fundo. É, 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 é o ganho. Não acredita na minha história, né? Quais outros lugares você foi? Homem-Aranha, Homem-Aranha mesmo pode ficar lá. Qual lugar você mais gostou que você passeou Homem-Aranha? Gostei da Ticoatira, que eu andei de bicicleta domingo lá. Foi a atração principal do Homem-Aranha. Gostei também, é, é, fui até Capon Redondo, achei um lugar legal, bacana. No Rio de Janeiro, gostei do Meyer. Meyer é muito bom, Duque de Caxias. Você gostou do Cristo? Que Cristo? Do Rio de Janeiro? Eu escalei o Cristo com as minhas teias. Não precisei nem subir de bondinho. Mas eu queria que você não vai de bondinho, doutor. Vai, vai, não. Tem, tem, tem um bondinho que sobe um trenzinho. Não, não, tem um trenzinho que sobe o trocovado. Homem-Aranha subiu, eu vi um trenzinho vermelho lá de baixo. Ai, que gostoso aqui em cima, não sei lá, não pega o trânsito. Gostei do metrô de São Paulo, também das marginais Tietê e Pinheiro, super tranquilo. Também fui para o Pelourinho. Gostei do Pelourinho. Osasco, adorei a cidade de Osasco. Olha, você vê que o homem fez um tour no Brasil, né? Olha, ele conheceu os melhores lugares do Brasil. Exatamente, o homem. O mais legal de tudo é que pedi muito para que ele descansasse. Ele estava descansado, a viagem, essas coisas todas. Ele foi para a Bahia? Não, não, imagina. Para a Bahia ele foi pelo Pelourinho. Descansei num tal de Itaquerão. Conhece? Um estádio que parece um impressor assim. Eu fiquei lá em cima descansando. Você foi descansando em Itaquerão? Lá em cima, em cima do Itaquerão. Mas Homem-Aranha, lá é difícil descansar, tem várias torcidas. Nada é impossível para o Homem-Aranha. Não, à noite, foi descansar. Joguei minhas teias, escalei o Itaquerão. Depois eu fiquei sabendo que não precisava nem escalar, porque não abre, não tem segurança. Você entra lá e dormia lá. Entendi. Mas tem uma coisa para dizer para vocês, calma aí. Foi flagrada essa criança que veio passar as férias aqui trabalhando. Ele não quis ficar parado. Ele estava tendo uma cena de preparação de um crime. E um adolescente de longe conseguiu filmar a atuação do Homem-Aranha. O vídeo está aí. Vamos dar uma ideia. Vamos dar o VT, então. Rodo VT, Renata, com você. Música commodity hunting eu bairro por E aí E aí Incrível Sensacional né Tem algo pelo interno? Tem, tem Quantos meses eu estou aqui Marinho? Uns 8 meses Foi o único crime que eu vi em São Paulo Nossa, incrível é que no vídeo a gente vê até As pessoas falarem Inglês e uma escola Para inglês, né? Foi em São Paulo Isso, exatamente Nossa, acredito na veracidade da história De vocês, viu? Mas realmente, ele salvando aquela pessoa ali Sensacional, mostra o que eu passei E foi você, né Homem-Aranha em São Paulo Foi eu É Homem-Aranha, né? Você gostou do vídeo? Gostei É muito legal, né? O vídeo é sensacional Melhor que o vídeo foi a minha atuação De ter salvado aquele rapaz que estava em frente à Fatec Você viu lá? E eu consegui salvá-lo Quase acaba com a menina ali, né? Se não me engano, era São Miguel Paulista Olha Pé do gancho Bom, acredito que... É, que é a tese que eu vou explicar pro público O casal que estava saindo Estava saindo em curso de inglês Então eles decidiram ter uma discussão em inglês Que dá a entender, dá uma sensação Que aquilo não é em São Paulo Claro Inclusive o ponto comercial lá Era escrito em inglês, né? Porque... Existem escolas de inglês que... Qualquer atmosfera ao redor da escola fica toda... Sim, as Fatecs que dão aula de inglês A USP que nunca para Quer dizer, são locais... Claro Comentário da Ariane tendencioso Eles levam a realidade Parece que você está nos Estados Unidos Onde eu conheço muito bem A revelação do Homem-Aranha vai ser agora? Eu preciso me revelar? Não Fica no armário, Homem-Aranha Eu vou sair do armário Música de suspense Lafuzinha Oh! Homem-Aranha! É o Doutor Anderson Lafusa Eu não acredito Não é possível Não Me enganar o tempo todo Oh no Eu tenho que me preparar Vou para um intervalo para me recompor Você me enganou o tempo todo É, com a... Com a saga que é o quinto e o último filme Eu tenho que me revelar Está no contrato Eu vou para o intervalo Com o pé lá ou trocar Tem que ter ano o papo Volta já! Música de suspense 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 Música de suspense